MÚSICA 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 E aí galera Agora eu vou postar pra vocês A skin muito louco Do céu Ele na primeira forma Pra começar eu quero ver Se vocês acham ele aí no meio do mato Tá fácil de se ver Provavelmente vocês já devem ter visto Então vamos tirar logo ele aqui Do meio do mato Esse é o skin Aí vocês me falam Que porcaria de skin do céu é esse Não dá pra ver nada Tudo embaçado Tudo mal feito Isso aí foi alguém que fez Aí acabou postando Pau download E eu achei E resolvi pegar Só pra mostrar mesmo Como é que alguém tem coragem De fazer uma porcaria dessas Bom O skin realmente Que eu quero mostrar Não é esse É o Outro skin É este skin Um bem melhor Do céu Na primeira forma Este já tá bem mais feitinho Bem bacana O rabo dele Os pés Tá muito Muito bacana Então vou mostrar rapidinho Aí porque eu tenho Vários skins do céu Aí pra Pra postar Então Vou mostrar rapidinho Aí Como vocês podem ver As asinhas dele Primeira forma Essa aí é a primeira versão Que eu vou mostrando Quem quiser É só baixar aí No blog Beleza Então Fui Que eu vou postar O resto Aí